Então, vamos dar sequência, vamos finalizar essa parte aí, né, do nosso cursinho básico aí de Flashlight, né? Que é básico mesmo, porque é só para vocês aprenderem a pegar as teclas do teclado, desenvolver o que vocês aprenderam aí nos cursos, principalmente no intermediário avançado e no avançado. Então, com aquilo que vocês aprenderam, dá para desenvolver aí bastante coisa, inclusive esses joguinhos simples, simples, porque também não dá para você fazer maravilha aí, porque o processamento do celular não é igual ao do computador, então tem que tomar cuidado aí. Ah, mas como que eu vou pegar, capturar a tecla em que eu clicar? Vamos lá então. Eu vou fazer primeiro com aquelas duas de cima, que é de voltar e avançar, né, que são as chamadas softcase aí. Então, fs command, no caso o 2, porque eu estou querendo trabalhar não com o comando do teclado, e sim com o teclado do celular, tem um parâmetro que chama set softcase. Então, até coloquei ele aqui, ó, softcase. Ele serve para capturar aquelas softcase, que são aquelas de cima, e ele mostra para mim, no próprio celular, e tem que testar no telefone também, o nome, né, da tecla em que eu clicar. Eu vou colocar aqui para ele mostrar à esquerda, no caso do botão esquerda, depois eu vou mostrar qual eu estou falando. E direita. Beleza, só que isso, como eu falei, só vai sair lá. Para sair aqui para mim, eu vou fazer o seguinte, eu até tenho uma caixa aqui, ó, uma caixa de texto que eu já adiantei, da família Serif. Inclusive, eu aconselho vocês a usarem uma dessas três, qualquer aplicativo que roda Flashplay, que tem Flashplay instalado, suporta essas três fontes, por isso que eu vou fazer com elas, as fontes padrão, né. Por isso que às vezes eu estou dando aquela mensagem de incorporar texto e tal. É porque, dá uma dica para a gente usar essas fontes padrão ali, caixa de texto aqui com a instância de texto. Então, eu quero que apareça nela o nome ali, né, de cada uma dessas duas ali. Então, é... Opa, esquerda. Que erro é esse? Vamos fazer o seguinte, eu não vou comparar com a key up, que não é para cima agora, eu quero que ele pegue essa tecla, né, da direita e da esquerda. Então, eu vou comparar com a extend, para extended, né, o parâmetro dela, key ponto, elas são duas, duas não, tem muitas, né, mas no caso ali nós vamos fazer com duas, com a soft 1, que é da esquerda, e a soft 2, que é da direita. Ah, mas como que eu vou saber qual é qual, como que eu vou saber qual parâmetro é esse? Isso aqui, ó, não tem necessidade, tem algumas teclas que já tem esse parâmetro, como essas que são mais utilizadas ali. Mas eu vou ensinar como você captura já já ali, qualquer uma do tecladinho dele. Se for a soft 1, faça o seguinte para mim, caixa de texto, né, pega caixa de texto, ponto txt, ponto text, aliás, e coloca para ela lá, esquerda, né, cliquei na esquerda. Pronto. Vou colocar uma outra condição para a outra, para a da direita, fazer um else if, copiar e colar para ganhar tempo, else if. Se não for essa, vai ser a soft 2, e apareça para mim direita. Se você estiver testando direto com SWF no telefone, vai aparecer, vai ser esse comando aqui que você vai usar, aí eu vou mostrar onde que fica lá. Então é isso mesmo, key code, bacana. Ctrl Enter. Vamos testar lá. Fica assim, ó. Isso aqui vocês já viram nas outras aulas no começo. Fica assim porque não tem nada. Eu posso deixar a caixa de texto ali vazia antes. Deixa eu voltar nele. Executar aqui, né, para copilar novamente o SWF. Pronto. Então eu cliquei aqui, ó, na esquerda lá, que bacana. Esquerda. Então essas que eu falei são essas duas, ó. Opa. Ah, tá. Ele não dá porque eu não mandei limpar a caixa de texto. Então eu dou um duplo clique, ó, e clico na direita. Tem que mandar limpar. Aqui no canto aqui também ele mostra ela. Então a cada vez que eu clicar ele limpa ali. Mas em vez de fazer isso, que isso aqui é só serve para você saber qual tecla é. É igual eu vou mostrar ali. Eu quero saber agora quais são as outras, os números, para eu poder programar. Ah, se eu pressionar o 4, faça o meu bonequinho, no caso se for um jogo, voltar. Se eu apertar o 6, faça ele andar para frente. Então para isso que você tem que saber controlar essas teclas ali. Voltando lá então, né, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu entrar nas ações para a gente trabalhar. O parâmetro que vai capturar por tecla, né, que eu clicar, vai ser o seguinte. Tem que estar dentro da função, não precisa estar dentro das condições, mas tem que estar dentro da função que está capturando. Vou pegar minha caixa de texto para aparecer tudo nela lá mesmo. .text é o k.getCode, né, então k.getCode. Esse é o parâmetro responsável por identificar qual tecla eu estou pressionando lá do meu tecladinho. Então vamos lá para ver. Vou voltar nele, atualizar, olha lá, a 4 é o 52, a 5 é o 53, a 6 é o 54. Pô, mas não queria ver assim, né, mas dá para programar assim também. Tem um parâmetro então para resolver isso aí. E se você quer pegar o número dela, então você vai usar, né, converter isso aqui em uma string. Que é o string, ponto, aqui ó, já tem ele, from, share, code. Aí comparamos, eu passo a tecla em que eu pressionar, então k, a mesma coisa que nós fizemos. Code, k.getCode. Opa, difícil sair o ponto. Pronto, pronto. Vou fechar o parênteses. Prontinho. Se você tem isso aqui, ó, que é a tecla que você está pressionando, acabou. Você programa o que quer, ó. 4. Ah, se eu apertar o 9, saia do jogo. Se eu apertar o 8, faça tal coisa. E assim por diante, ó. Esquerda, 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 porque ele já tinha mandado dar o 3 de antes. Aí o asterisco também deu 8. Então tem que analisar isso aqui. 0. Mudicar 3. Então tem que tomar cuidado só nessa questão aí, ó. Delas se repetirem. Então evitar de usar, né. Tanto se você passar para algum parâmetro para essa, essa tecla vai fazer a mesma coisa. Porque ela tem número. Então pode dar esses probleminhas aí. Então é só isso aí que tem que ficar mais atento. Então a base para você trabalhar com aplicações para o celular é isso. Dá para criar e tem que tomar cuidado também do que você vai desenvolver. Porque o processamento dele é muito menor que o do computador. Então fica aí essa dica. Mais para frente pode ser que eu crie alguma aplicação para a gente testar aí mesmo. Avançar, se for do interesse de vocês aí. Para eu pedir que a gente avança nisso aí um pouco mais. Então um abraço e até as outras aulas.